O que você tá fazendo, amigo? Com uma pizza. Dá pra todo mundo comer ou você vai comer sozinho? Todo mundo. É só pras gringas, cara. Que isso, cara. É pra todo mundo. Até pras gringas? Ah, pra todo mundo que quiser, né? Se quiser chamar as gringas, pode chamar. Tá, mas eu precisava de uma coisa sua, só que você me presta. Que coisa? Seu carro. Pode pagar sem descer à vontade. Vou fazer qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa que você quiser. Tá, vou chutar uma bola nele, tá? Tá bom, pode chutar. Ele deixou, né? Cadê a chave? Que? O que? A galera tá jogando o giz aqui no lixo? Não. A galera botou aqui o giz aqui no lixo. Deixa. Eu não vou falar nada. Loude de mim, meu queridão. Vou pegar o giz e deixa levar lá pro meu carro. Ele tá louquinho pra levar. Tá, agora vamos achar a chave do carro do Afro. Vem, vem, vem. Ô, onde você tá indo? Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Eu pedi o carro do Afro prestado pra gente fazer um desafio. Agora? É, acertar a bola dentro do Bananinha. O que você acha? Depois a gente pode comer? A gente pode. O Afro tá fazendo pizza. Tá, demora então. Agora? O cara, o que é pra fazer? Tira o capô? Tira o capô, estaciona lá pra gente fazer o desafio. Fechado? O que é o desafio? Acertar a bola dentro do carro do Afro. Top, top. Top? Mas é tipo eu contra você? Sim, mas tem mais uma pessoa que não vai chamar que tá aqui em casa. Incrível. Eu amo participar de desafios com o Portuga, mano. Você me motiva muito. Eu vou chamar outra pessoa porque se eu desafiar com a outra pessoa, pode ser que eu ganhe. Porque ultimamente eu não tô conseguindo ganhar do Gabo. Então chamei outra pessoa pra me tentar ganhar. Que isso? Tá tendo uma festinha aqui? Aqui ó, achamos o meninão. Tá pronto? Preparado aqui ó. Tô sem chuteira, mas vai dar certo. Ó, do que eu vejo, os caras falam que você bate bem na bola, você chuta bem o meninão aqui ó. Falou que o Caio tá destruindo nos treinos lá, que não sei o quê. Falou, falou pra mim, não sei não. Peraí, você que treinou com ele, qual que é a sua opinião? Caio? É, o Caio. Ele só chega nervoso na bola, dando paulada, só isso que ele vai fazer. Só chega e pá, porra não. Os moleques lá tá tudo marcado na perna aqui, minha. Olha o autógrafo marquinha pra vocês, pra sempre. E o John dominando, o que que você pode falar? O John, terceiro ano consecutivo, ainda não deu um domínio bom, mas acho que agora vai. Preparado pra acertar um carro em movimento agora? Nossa, mas vai acertar o carro ou a janela dentro? Não, o carro é conversível, vai abrir a capota, você tem que acertar dentro. Ah, fácil, coisa tranquila. Você ouviu ele falando, né? Vamos ver. Bom, estamos aqui com os nossos participantes, xingaba. Todo mundo xingaba, só você de tênis, hein? É que eu tô com os problemas no pé, tá ligado? Ah, é? Bom, seguinte, como que vai ser esse desafio? A gente tem três bolas aqui, temos o bananinha do Afri. Ele falou que pode fazer qualquer coisa, então tipo, pode chutar mesmo. Pode meter a bomba? Pode meter a bomba? Não, não, não. Vamos tentar abrir a porte do John ali e colocar dentro a bola. Só abrir os vidros assim e tentar acertar, chutão. Pô, aí não tem como. Se tivesse um vidro de trás, porque aí ia acertar o cara que tá dirigindo. Ah, tá. Aberto sim. Então vai lá. Três chances pra tentar acertar dentro do bananinha. O bananinha tá lá aberto com a capota. Três vezes. Já que vocês estão descalços, eu vou deixar vocês erguer a bola e chutar. Ah. Obrigado. Já ajuda um pouco. Obrigado. Porque ninguém vai querer dar aquela fatiada, né? Com certeza não. Acho que vou tentar uma. Gostei. Gostou? Então vai lá. Pode começar? Não, pra eu começar já. Já. Você falou que vou tentar, então já quer começar. Vai então. Esse é o momento. Brilha, mano. Você tá posta o John? Pode? Se me permite. Acertar? Pode acertar. Posso? Eu sou meu valente então, hein? Não, não tá valente não. Ai, filha da mãe. Vai, vai, vai. Segunda chance, segunda chance. O louco. Foi sem direito. Ele é meio, ele é meio, ele é meio ruim. Ele é meio ruim, acertou sem querer. Desculpa. Foi mal. Quando sua câmera cair lá de cima. Olha lá, não valeu. Ah, então, agora vai valer. Eu acho que o menino novo ficou meio bravo ali, mas... O que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo o que ele tá fazendo. Deve estar fazendo take. Vamos ver o clipe dele agora. O clipe dele, essa posta é alugável. Vai lá, pode ir. Valendo, hein? Ai, entrou! Ai! Quase pegou a orelhinha, esqueceu o nome. Ele usou uma estratégia ali meio estranha, mas quase deu certo. Eu vi que o carrinho aqui, o Fusquinha, tem um... É igual uma banana. A curva, a curva... É verdade. É igual uma banana, entendeu? Vai de novo, chupãozão. Ai, filha da mãe. Ele gostou de acertar o para-choque, hein? Inacreditável. Inacreditável. Vai de novo. Eu peço desculpa pro Afri. Vai, agora vai. Levanta. Entrou! Nossa, quase pegou a orelhinha. Quase quebrou o retrovisor. Ia ser incrível. Eu acho que esse vídeo ia dar mais prejuízo do que alegria pra nós acertar dentro do carro. Porque quebrou alguma coisa... Ia matar a gente. Vai lá, sua vez, Gaban. Não. Os melhores são sempre por último, né, mano? Ah, então deixa eu chutar, então. Vai lá. Ô, Afri. Desculpa qualquer coisa, tá? Eu vou tentar ganhar, então... Provavelmente você vai ficar sem um farol. Ah, mas... Não liga muito, não, né? Ah, não liga. Vai me matar depois. Ai! Nossa, quase... Tirou a tinta ali, hein? É melhor não falar o que eu vou fazer, porque eu tô achando o que eu vou fazer. Ó, eu vou acertar dentro, Afri. Pode ficar tranquilo. Só vai, sei lá, manchar um banquinho. Fizinho dentro. Tu é cego! Agora... Eu fiquei com peso na consciência e queria acertar o carro dentro. Bolão? Errou! Se vai reto, entra. Foi onde ela virou. Bom, como ele falou, né? Os melhores são por último. Então, eu fui o pior, eu fui o primeiro. Sabia que não acertar, né? Pode bicicleta, português? Tô brincando. Que humildade. Tô brincando, não sou bom, não, mano. Ele falou que os melhores são por... Ele tem a obrigação de acertar, não é verdade? Ele falou que ia acertar, falou que é o melhor por último. Ele deixou o melhor por último. Vai! Nossa, eu posso ir de canhotinha? Mas você é canhoto! Ah, as ideias! Boa! Obrigado, Palmeiras! Não, foi perto! Foi perto! Essa foi boa, essa foi boa. Foi perto! É igual o Palmeiras tem Mundial. Perto! Maldade! Você é palmeirense? Sou! Vai, continua! Ai, 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 ai! Ai, acertei! Valeu ou não? Tinha que entrar lá dentro! Ah, mentira! Ah, não sei! Calma aí! Acertei! Tem que ver lá, tem que ver no VAR lá! Tem que ver no, como foi o take lá! No, no, no... Vamos, a gente vai ver no... Na câmera de vídeo ali, pra ver se valeu! Tipo, entrou... Juiz de vídeo! Porque é o seguinte, ó... Se a gente for analisar os fatos agora do chute dele... Se tinha que entrar, não entrou! Aqui, ó! Acertou a GoPro, a GoPro tá caída aqui! Não, pior que eu não acertei a GoPro! Eu acertei em algum lugar aqui, ó! E aí, juiz de vídeo? Será que foi aqui, essa marca aqui? E aí, ó! Ixi, os fatos estão... Quer... Quer dar mais uma segunda chance pra você? Não! Dá a bola de volta! Dá a bola de volta? É! Ah, eu tenho duas chances? Duas chances! Pode ser! Então, vai lá! Juiz de vídeo mandou voltar! Achei que tem entrada aqui! Não é porque compete tipo na... Fechou, não! Fechou! A regra é clara! Se fosse na grama, eu metia a bicicleta em Portuga! É complicado esse momento quando volta pra você! Porque você tem a responsabilidade de mandar melhor! E você vai vendo! Vou acertar nem o carro agora! Olha a pressão! Pressão! Pressão subiu aqui, hein! Vou tentar assim direto, vai! Nossa! Tchau, Deus! Tchau, Deus! Tchau, Deus! Dá um medo, né, de pegar! Dá um medo de ser muito forte, né, cara! No carro! Essa é a bola que voltou, hein, Cris Brown! Ah! Meu Deus do céu, isolei! Longe! Bandeirantes! No canal do esporte! Longe! Por que foi voltar essa bola, hein? Tava muito boa ali onde ela foi! Vamos fazer o seguinte! Já que o pessoal tá descalço, vamos fazer com o carro em movimento e a gente vai limpar gramas! Aí pelo menos o pessoal consegue bater! Deus te abençoe! Eu gostei muito do jeito que você começou! O que é isso? Aproveitar que o pessoal tá descalço, vamos fazer com o carro andando agora! Não conseguimos nem parado! Meu Deus! Vamos ver se isso vai dar certo! Bora! Preparado, Gaba? Gaba já deu ok! Vamos lá agora com o carro em movimento! Eu acho que isso não vai dar certo! Vai tudo bem! Tranquilo! Vamos lá! Devagarzinho, hein! Não é pra passar igual o foguete! Vai lá! Caio Lô começa! Boa sorte! Vou mirar na cabeça! Vai! Ah não! Não é assim! Ah, pediu mais rápido, né? É! Burro! Eu fui! Se tivesse mais devagar tinha ido! Vacilou! Pediu! Foi! Foi! Ó! Foi ele que pediu! Foi ele que pediu! Foi ele que pediu! Ele me olhando! Não consegue! Quase! Eu quero mais devagar! Ó! Já tô pedindo aqui ó! Gaba! Devagarzinho pra mim! Isso aí tá muito rápido! Tô dando tempo! Vai a um! Ah tio! Que coisa vergonhosa! Bom minha vez! Vamos ver se eu consigo fazer um milagre! Se eu conseguir pelo menos acertar uma eu acho que eu ganho esse desafio! Vai lá hein! Mentira! Quase te peguei viado! É que você pediu devagar! Se fosse rápido agora! Se fosse rápido agora tinha ido! Eu ia acertar dentro! Mas eu já peguei o tempinho! Vai lá Gaba! De novo! Será? Ah! Ah! Era que eu ia ter parado deixado! Entrou ou não? Acho que ia entrar hein! Não sei! Ticou o braço demais! Você pegou e achicou né? É! Não! Não ia cair não! Não ia cair! Não ia! Que pena! Tem que dar só um tapinha! A última tentativa hein! É só um tapinha! É só aquele... Tá! Vai lá Gaba! Já foi melhor que ele! Não consegue ele! Não! Tá atrás! Não! Que foi? Que que foi isso? Mano! Passou pertinho mano! Passou tipo triscando! Foi bem! Sua vez Gaba! Agora como eu passo? Eu dirijo! Eu deixo o carro indo? Vai lá Gaba! Vai bater ali! Tô de olho aqui! Não! Aí! Na trave! 100% Jesus! Deus é top hein! Voltei! Voltei! Nossa! Errei o time velho! Ai! Arrou! Arrou! Caraca! Foi muito perto! Vai! 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 Silvio que você virou parça! Bom! Vamos fazer o seguinte! Acho que a gente deu uma treinadinha agora! Pra pegar o time da bola! Porque todo mundo passou um pouquinho perto! Agora vamos fazendo sério! Dar mais uma chancinha pra cada um! Três bolas! Vamos ver se alguém acerta né! Porque senão não vai ter ganhador nesse desafio! Ninguém acertou! O negócio tá feio pra todo mundo! Vai lá Caim! Chance de não passar vergonha hein! Bora! É que eu não tô acostumado com essa bola aqui! Não gostei muito! Mas o que importa é o futebol! Senão seria o futebol! Vai! Vai por tudinha! Ah não tio! Eu acho que é o Gaba! Mais fácil é passar do outro lado! É? Mais afastado! Ó! Eu tô até ajudando todo mundo pro carro passar mais lá! Não aqui encostado! É porque senão acho que não dá tempo da bola descer! Que ela sobe! Que que o pessoal deve falar? Kiki Challenge! Kiki! Tua assim! Chutou! Ai! Tua assim! A não ia entrar na beiradinha! Não para a brisa! Agora foi forte demais Eu tô vendo que esse aqui vai ser o desafio impossível Ninguém acerta Pelo menos uma, hein? Tem que acertar agora Vamos rápido, vamos de novo Faltou altura Por que que a bola fez curva? Agora você vai rápido, hein? Mais uma chance pra mim De bônus, eu quero acertar esse negócio De qualquer jeito Não consegue, né? Não! Ele tem que acelerar Vamos, portuguinha Cris Brown, filma essa daí bem feita Filma essa daí Muito forte Meu Deus do céu Essa vai lá no lago Ninguém vai acertar, é isso? Ninguém Eu vou levantar agora É perfeita, mano Bom, já que ninguém acertou Melhor a gente fazer o clássico O feijão com arroz Desafio do Travessão Sabia Esse é o melhor Pelo menos vai ter um ganho Vai decidir o vencedor Só pra escolher o vencedor, né? Já que tem iluminação no campo E tá ficando escuro E a luz não tá ajudando a gente Vamos pro desafio do Travessão Três chances Quem conseguir ganhar É o grande campeão O negócio é gol, não é carro Não é carro Carro não é com nós Desafio do Travessão Porque carro não é com nós Sério? Sério Mas desafio do Travessão Nós todos? É? Então vambora Bom, estamos aqui Porque ninguém conseguiu acertar Quer dizer que nós é? Ruim Ruim? Não é Estamos num mal dia Então vamos decidir No clássico aqui Uma coisa que todo mundo Pelo menos sabe fazer Que é acertar o Travessão Ou tenta fazer, né? Boa lá, Gabba Tô sem palavras, cara Tem muita iluminação aqui Que eu não consigo olhar pra câmera Tá incrível esse momento Quem começa aqui? Vocês que mandam Três chances Quem acertar mais Ganha Fechado? Fechou, fechou Então vai lá Bora começar então Obrigado, hein, galera Tô me sentindo a câmera Que eu lhe meia aqui, ó Gostou? Gostou, Cris Brown? Ó que nin, cara Então tá Boca no Travessão agora Que vai ser gol Na primeira Na primeira Vamos na segunda aqui, Cris Brown Levantou Colocou aqui Só uma Só uma, tá bom? Ah, mas lembra Se eu acertar duas Eu ganho Ah, tá Agora a conversa mudou, né? Mas já valeu a bola Que eu chatei agora, né? As duas Vou deixar a sua alegria, né, pô? Não vou estragar a sua alegria É chato se você faz isso Beleza Peguei mal na bola Peguei mal na bola A pressão chegou Depois que eu falei pra ele Que não era só uma Que tinha que aceitar Aí a pressão bateu E aí ferrou com tudo Bom, eu vou deixar a pressão final pra mim, né? Que daí eu vou ter que saber quantas eu tenho que fazer Caião, boa sorte Vou meter uma bombinha de leves Percebi que o Travessão é mais fino Olha o Chupinha já Olha o Chupinha que vai errar Ai, golaço Golaço Bora Chutei rasteira Rasteira, rasteira Rasteira Agora sonhou, agora sonhei Vai fazer, vai fazer igual a Bélgica na Copa Uma decepção Vou até tirar a camisa da Bélgica aqui Bora Rasteira Rasteira É uma nova técnica Aí, isso Isso Ok, ok Vídeo, volta aí Uma pra cada um Acertou, acabou Vamos fazer alternado então? Alternado Fechou Quem acertar ganha Quer começar, Portuga? Assim, agora vai ser alternado Quem acertar ganha Tô rezando pro Portuga acertar logo Tô com fome já O Alfredo tá fazendo uma baita pizza lá dentro Foi Tinha seu chute? Não, graças a Deus ele acertou aí Graças a Deus Não vou nem tentar o meu Bom, rapaziada De primeira acabou esse negócio aqui O quê? Caraca, a gente tá uns 30 minutos 40 minutos aqui chutando nesse travessão Pra desempatar Coloca os takes aí, por favor Mas é isso Acho que hoje não era o dia Porque pelo amor de Deus Ninguém acertou nada Não, hoje não é o dia mesmo Foi feio Porque você ganhar de mim Nunca aconteceu Hoje não é o dia Bom, mas é isso, rapaziada Eu sei que vocês estão me cobrando Um desafio de travessão Com a rapaziada aqui Então se vocês querem Um desafio de travessão aqui Da mansão Breckman Já sabe, likezão pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreve no canal da rapaziada Que participou, me ajudou no vídeo Porque foi ajuda aí Porque pelo amor de Deus Hoje todo mundo quer esquecer Então é isso, rapaziada O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe É nóis Falhou e fui